E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou testar esse microfone com essa monstra dessa extensão e mais esta peça aí tá, pra colocar dentro do capacete beleza? Então por enquanto a câmera está sem microfone nenhum né todo barulho da rua mas faz parte tá, ó desligado agora eu vou ligar o microfone peraí ok, agora está ligado o microfone beleza, ó então eu tive que fazer assim porque eu comprei uma extensão daquela pequenininha tá aqui do lado aqui e ela não funcionou então eu tive que comprar quer dizer, na verdade eu tive que comprar de novo né o rapaz aí do Mercado Livre aí me vendeu essa outra peça daí tá com esse primeiro conector lá tá, o microfone eu usei o mesmo então vou ter que colocar no capacete tudo isso aqui esconder ali dentro mas faz parte né, melhor isso do que não funcionar beleza então agora bora colocar no capacete ó com o microfone pronto sem microfone beleza é isso aí curtiu? deixa o seu like valeu até a próxima eu tenho esse hit to beat the block você pode fazer aquele bass embaixo eu tenho esse rock e roll que o futuro flui Transcrição e Legendas Pedro Negri